O gengibre é originário do Sudeste Asiático, daquela região de Vietnã, China, etc. O gengibre é tão bom que não teve nenhuma tradição que tenha conhecido o gengibre, que não tenha adotado o gengibre como parte da sua medicina popular. O gengibre tem diversas substâncias. Então, por exemplo, vocês vão ouvir falar que o gengibre tem o gingerol, com atividade anti-inflamatória, antioxidante. Só que, quando o gengibre é ressecado, desidratado, e quando o gengibre é cozido, os gingerol são degradados. Aí algumas pessoas têm medo de cozinhar o gengibre. Mas, na verdade, os gingerol são degradados em substâncias chamadas chogaolins. Eles são ainda mais poderosos como anti-inflamatórios, analgésicos e antioxidantes. Ou seja, o gengibre é uma substância riquíssima, pode ser consumida de diversas formas e todas valem a pena. Você pode cozinhar o gengibre. Você pode consumir o pó do gengibre, que tem suas aplicações e tem estudos. Você pode fazer o chá do gengibre. Antes disso, não deixe de se inscrever no canal, que é muito importante para a gente crescer. E agora nós vamos falar sobre 15 benefícios do gengibre. O primeiro benefício do gengibre é a sua ação anti-inflamatória e antioxidante. Então, se você quer combater a inflamação generalizada de baixo grau, que gera envelhecimento precoce, se você quer combater o excesso de radicais ligues, como, por exemplo, se você é um tabagista passivo ou vive em uma cidade muito poluída, o gengibre pode te ajudar. Você pode consumir o chá de gengibre, consumir o gengibre na sua alimentação, consumir o pó do gengibre. Da mesma forma, o gengibre é excelente para a melhora da digestão. Como a gente viu, o gengibre aumenta a produção de ácidos biliares. E esses ácidos biliares, eles melhoram a digestão de gorduras. Não é só isso não. O gengibre, além de aumentar a produção de bile, ele também aumenta a produção dos sucos digestivos, das enzimas digestivas do ácido clorídrico, melhorando a digestão de proteínas. Ele melhora a peristausa intestinal, a contração da parede do intestino, ajudando também com a constipação intestinal. Ele tem toda uma ação também, ação anti-inflamatória sobre a mucosa intestinal, melhorando, por exemplo, gastrites, etc. O gengibre é excelente para o combate a náuseas e vômitos. Como a gente viu, ele pode ser de risco para grávidas, mas grávidas, eventualmente, usam o gengibre para combater náuseas e vômitos. Acelera a contração e a motilidade do estômago. Essa é uma das formas que o gengibre usa para melhorar náuseas e vômitos. Ele é realmente muito bom para isso. Além disso, o gengibre ajuda a reduzir o colesterol, junto com a sua ação anticoagulante, diminui a chance de você ter um evento cardiovascular negativo. O gengibre é muito bom por essa ação de baixar o colesterol e diminuir a chance de trombose, para evitar infarto, AVC e outros problemas dessa natureza. O sexto benefício do gengibre é que ele ajuda com o controle da glicemia. O gengibre melhora a resistência insulínica, ele melhora o trabalho do pâncreas, fazendo com que se baixe a glicemia. Ou seja, se você está tomando gengibre e toma remédio para diabetes, e a sua glicemia está baixando muito, de repente, é o caso de conversar com o médico e de manter o gengibre e reduzir o remédio para o diabetes. O sétimo benefício do gengibre é para a melhora da saúde cognitiva. O gengibre é muito interessante para melhorar, para prevenir doenças neurodegenerativas e para melhorar o desempenho mental. Outro fator interessante do gengibre é que ele é o estimulante, capaz de melhorar a capacidade de raciocínio e a capacidade de atenção. Ele não é tão forte quanto a cafeína, mas definitivamente o gengibre é estimulante. Além disso, o gengibre é muito bom para dores musculares e articulares, porque ele tem uma ação anogésica e porque ele tem uma ação anti-inflamatória. Ele é excelente também, o gengibre é excelente para a função imunológica, porque ele tem uma ação antimicrobiana, antiparasitária, antifúngica, combatendo todos os germes patogênicos e melhorando a dispiose intestinal. E com essa melhora da dispiose intestinal, além do ato da ação anti-inflamatória, ele acaba dando um descanso para o sistema imunológico, que faz com que a humilidade fique muito melhor. O gengibre também é seu décimo benefício. Ele tem um papel muito interessante na prevenção e até para ajudar uma pessoa que tem câncer, porque ele simplesmente tem a sua anti-inflamatória que ajuda com câncer e antioxidantes. Ele tem o potencial de dificuldade de diminuir o potencial de metástase e de migração de células cancerosas. Ele tem o potencial de induzir a apoptose, que é a morte programada de células cancerosas. É óbvio que você não vai abandonar um tratamento do câncer e tomar gengibre, mas certamente o gengibre pode te ajudar bastante no tratamento do câncer. O décimo benefício do gengibre, o gengibre pode ajudar com tosses e resfriados, porque, como eu disse para vocês, o gengibre aumenta a produção de sucos gásticos, ele aumenta a produção de imbibre, na verdade, ele aumenta a produção de diversas secreções, inclusive brônquicas, né? Ele é um expectorante, e por ser um expectorante, ele ajuda a combater tosses e a melhorar gripes e resfriados. Além disso, um outro benefício, tem pelo menos um estudo mostrando que o gengibre é interessante como analgésico para a enxaqueca. Nesse estudo, as pessoas tomaram, com o início da crise de enxaqueca, uma colher de chá de gengibre em pó, e o gengibre em pó, uma colher de chá no início da enxaqueca, foi capaz de aliviar significativamente os sintomas de enxaqueca. Como eu disse para vocês, ele aumenta a produção de bile. Isso é interessante para pessoas com a alessia tectonizadas. Se você tirou a sua vesícula biliar numa cirurgia, você ainda produz a bile, mas frequentemente você não produz a bile sincronizada de uma forma tão eficiente, porque você não tem mais a vesícula biliar para bombear. Se você tomou o chá de gengibre um pouco antes ou junto com a alimentação, consumiu o gengibre com os alimentos, aquele gengibre vai estimular uma produção maior de bile durante a refeição. Ou seja, ele vai ajudar pessoas que operaram a vesícula biliar a ter benefícios, a se sentir melhor, apesar da operação com o tempo geralmente melhora, mas muita gente fica com a digestão piorada por muito tempo depois de operar a vesícula, e o gengibre pode ajudar. E por fim, o 15º benefício do gengibre que eu quero falar para vocês é frequentemente ao mito de que o gengibre aumenta a pressão arterial. Mas na verdade o gengibre diminui a pressão arterial, por isso que você tem que tomar cuidado se você usar anti-hipertensivo. E esse é mais um motivo para o gengibre ser tão interessante para a proteção cardiovascular, esse papel dele na redução da pressão arterial. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu não quero deixar de convidar vocês para se inscrever no meu curso de suplementação saúde singular, onde eu ensino tudo sobre suplementação de uma forma bastante avançada. tem sempre o link nas descrições dos vídeos, e agora eu vou responder perguntas de vocês e vou me interagir um pouquinho. Então é isso, gente, tá? Boa noite, tá dado o recado, até domingo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti